Olha, fala, se não é o jogo mais bonito do plane... Mano, 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 até bugo Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Horizon da zoeira Mas enfim, estamos aqui hoje para fazer o nosso teste Para provar para a mãe que nós somos os grandes merecedores de uma grandiosíssima rola Que aí? Mentira, nossa, isso foi muito pesado mesmo, me desculpem Vamos conversar É agora, tá pronta? Não, a gente vai agora com tudo para aprovação, velho Eita, agora sim, agora rolou a festa, hein Balada é uma balada, é uma balada, eu quero participar dessa balada também Caralho, esse aqui eu conheço, eu já estive lá na Bahia fazendo um lodu Quem é Teb? Olha só quem é É Eilor, não é? Sim Eu me lembrei do seu nome direito? Sim Teb é meu nome Legal Você era uma criança quando me salvou de um rebanho de máquinas Por não saber Nunca me esqueci daquele dia Eu acabei não me tornando um caçador Que pena Sirvo a tribo como um costureiro em vez disso Em preparação para este dia, eu criei um traje para você Ai, que delícia Então beleza, então ganhamos aí um traje, velho Olha aí Uma nova armadeira de Nora Valente, costurada por Teddy Ah tá, isso aqui é a que eu preciso pegar Ok Parece que serviu bem Obrigada, Teb Beleza, então pessoal A gente tem uma roupinha nova agora muito melhor Olha quem tá aqui, rapaz É o brother que me vende drogas Quero minha droga, minha droga, minha droga, minha droga Finja que não me conhece É, tá bom Não pense mal de mim Não vou guardar rancor Beleza Tá, vamos ver o que ele tem para me oferecer É que eu quero drogas What? Acho que foda-se Eu tenho umas paradinhas para vender esse papo Deixa eu ver o que eu tenho Duas horas depois Beleza, manusei lacerante Ok, então melhorando a nossa arma aqui A gente tem um lança-cord e armadilheira Eu acho que já é o suficiente para a gente brincar nessa bagaça Temos convidados a receber Ah, é outra tribo Você é a única outra pessoa que já viu usando um foco Não, nada a ver, irmão Eita Você tem o mesmo treco que o olhinho tem na cabeça É só uma joia estranha que ele põe na cara Ah, sem ofensa, fica ótimo em você Ah, sei Hum, tinha um flerro Deixa eu me apresentar Com elos, proteção anti-impacto Forte para esganar um dente cerrado É, meu Tem que ser Como todo esse metal para te deixar limpo, eu duvido Rapaz, respeita a crush do Patife Enfim, eu te vejo por aí, será? Olha, é melhor não Nossa, tá querendo muito o meu corpinho, hein? Eu quero ir para a minha aprovação, velho Eu tô como, no grau para hoje chegar na aprovação Fazendo já milhares de kills Mano, que maluco otário Você até tenta se vestir como uma nora Mas não engana ninguém Sinto muito então, porque eu vou vencer Se eu perder para você, eu mesmo vou me exilar para sempre Ó, eu printei Você não duraria muito lá fora Eu sempre penso no dia que te dê essa cicatriz Mano, eu devia ter jogado na cara dele aquela pedra Que arrepende mesmo A cara que fez quando eu arranquei aquela pedra da sua mão foi bem engraçada Relaxa, queridos Amanhã é o dia nosso Certamente que sim Então, primeiro dia no coração da mãe O que achou? Isso aqui é uma porcaria! Isso que eu achei Agora que vai ficar louco nessa aprovação, tio O Josh Bieber tá muito perto ali Que medo, hein? Aí, ó Olha que babaca Olha que babaca O que eu preciso fazer para você sumir daqui? Chupar um uipá e não sei o que lá Eita, é sério isso? Beleza, marcamos todos aqui Vamos lá Caraca! De onde você vem, amigão? Finalize esse aqui Vai, vai, vai Boa, finalizei esse aqui Vamos lá Piruleta! Pão Morri Beleza, dois finalizados Vamos vasculhar esses caras aqui Porque eles são maneiros O que era isso? Não sei Oxe, não entendi Seu troféu tá destruído, exilada Acho que você vai precisar de outro É mesmo? Ah, nossa Acho que você vai precisar de outro, exilada Uau, que difícil Beleza, peguei bem esse aqui, hein? Morri Vambora, cuzão Mais uma eliminação aqui, easy Caraca, era uma corrida, Alec Você parece burro Mano, eu perdi todo o timing do bagulho, velho Não entendi que era uma corrida Pensei que você ia matar os bichos ali Nossa, eu tô muito pra trás Último lugar, garoto Não precisa nem correr mais Baste e vai vencer, não vala Mas você vai se tornar valente Se chegar até o fim Vá com calma É uma antiga trilha Matou dois ano passado Está muito velha Pela mãe de porra Vai acabar se matando Fudeu! Nossa, essa mina é muito foda, velho Na moral Essa mina, ela é louca Ela faz coisas absurdas Vire em frente é a única opção Vamos lá Mais rápido Sem molhia Tenho que continuar Vai, 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 vai Nossa, que bacana isso, velho Escala, 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 escala Vamos lá, garotinha Não é preciso, será que dá pra perder? Vambora Lindo rapel, me avisei em primeiro Ela não venceu, a exilada atrapasseou Uma exilada? Venceu a aprovação? Nunca Como assim nunca? Agora ela é uma valente Conseguiu Sim A primeira a chegar Meu Deus, a traição, começa agora Puta vida Olha, filhas da mãe, velho Ali é a saída É? Mas não vai dar, Fabiata Que não vai dar, rapaz Que não vai dar essa porra Tá, ferrou muito, velho Puta vida Beleza, pegamos todos Oh, será que não? Minha nossa senhora Meu Deus do céu Nossa, tomei esse bocaço, malandro Será que não acaba? Tá, isso aqui deu ruim Tem que acertar na cara, velho Senão não vai matar esses caras, não Beleza, matei na base da insistência ali Nossa, na cara Ah, mano, eu não tô errando esses tiros, sério Puta, pelo amor de Deus, alguém me dá um mouse, velho Não Na cara, otário Na cara, otário Vamos embora, time Vai dar merda aí Hum, hum Figurantes vão morrer Fudeu de vez Malandro Morreu O Bat também morreu? Sim Caralho, matou todo mundo, leque Fudeu, vou morrer Eu vou morrer Morri Vacilo Sério, amigão Você morreu assim, Izzy, agora? Eu devia ter focado nele desde a outra, né? É, ué Nossa, deu um bocão no maluco ali Dei 250 de dano nele Com baita de um bocão Ih, ferrou, rapaz Vire agora para o sol, criança Rosh Fudeu Queime tudo E cumpra a sua tarefa O senhor queimando A gente está fudido Sobreviva Vai, filhão E morreu Acabou Enquanto falta, fizemos um agachamento aqui para ficar fortinho de novo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E sim, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito E voltamos no próximo episódio com mais Horizon Jogo muito bom Estou muito apaixonado É muito bom mesmo, não é? Quem concorda faz vivo ou morto Vivo Morto Vivo Morto É nóis, queridos Um beijo Até a próxima Fui